Bom dia gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar, ensinar não, porque eu já temperei a minha costela, costela bovina, já tá temperadinha, eu temperei ela com um temperinho, com aquele meu temperinho já pronto, e também eu ralei uma cebola e alhos em rodelas, três dentes de alho em rodelas, e tem alho, sal, sal a gosto, né, e vou colocar um copinho de vinho, viu? Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco aqui. Aí aqui gente, depois que eu já tinha cortado, foi que eu lembrei que eu tinha que fazer ela inteira, essa daqui vai inteira, mas a outra eu já cortei, ela tá limpinha, o rapaz da sua sorri já limpou pra mim, aí tá aqui, e a outra eu vou colocar cortada, né gente, porque depois que eu tive a ideia de colocar ela assim, então, mas mesmo assim fica gostosa de qualquer jeito, aí, ó os pedacinhos de alho eu corto assim, rodelinhas, viu? Rodelinhas, uma cebola média ralada, pimenta do reino, sal a gosto, nossa, o temperinho, o cheiro tá muito gostoso, gente. Aí eu fiquei com medo de mostrar pra vocês eu temperando, porque do jeito que meu celular tá enchendo a memória, eu apago os vídeos, quando eu vou ver, já viu, né, pra não correr o risco, eu vou colocar aqui, vamos virar logo, né, pronto, virar, aí eu organizo, eu deixo assim, porque depois, né, que a gente coloca no forno, aí ela diminui, né, tá diminuindo e eu vou arrumando ela. Eu não vou colocar óleo, gente, só com o próprio, a própria gordura da carne, né, já dá pra assar. Aí aqui, ó, tá nubladinho hoje, né, aí, ó, o copo de vinho, eu vou regar com o meu vinho todo, assim, é uma boa regadinha, eu esqueci de colocar ontem na hora de temperar, mas não tem problema, quando ela for cozinha, aí que ela tiver o cozimento, aí ela vai pegar o gostinho, eu dou ontem com uma viradinha, de vez em quando, depois que eu tiro o papel alumínio, né, porque enquanto tá com papel alumínio, eu não, não viro, só depois que eu tiro o papel alumínio, que ela der aquela cozidinha boa, aí sim, aí eu coloco, aí agora eu vou colocar o papel aqui, e vou dar uma passadinha aqui, Tiago, na minha bacia, que ficou bastante tempero, aí eu vou colocar a água aqui, assim, e vou colocar o temperinho aqui, que é esse problema, aí eu vou colocar aqui na papel alumínio, Eu não esqueço de dar o joguinho, gente, continuar se inscrevendo, obrigado a todos que estão se inscrevendo, Muito obrigada mesmo, pelas visualizações, esquece de dar assistidinha, mas só de visualizar já é gratificante, gente, então agora eu vou colocar no forno, aí quando eu for tirar do forno, eu mostro pra vocês, viu, gente, até mais! Olha só, gente, eu vou fazer minha mandioca, minha mandioca, aí dá licença, né, minha costela com mandioca, aí eu vou cortar aqui, é um quilo de mandioca aqui, gente, um quilo de mandioca, já comprei limpinha, e vou dividir em quatro, e vou colocar nessa panela, que está já com água, e uma colher de sal, de café, uma colherinha de café, de sal, viu, gente, bem cheia! Aí eu não quero que minha costela fique muito salgada, e quando eu colocar ela junto com a costela, vai pegar o gostinho da costela também, né, aí aqui eu vou dar só uma pré-cozida ali, e aí quando eu tirar o meu papel de alumínio, aí eu coloco, vou colocar, olha só! Espero que essa mandioca seja boa, porque a última que eu comprei, nossa, muito dura, não cozinhou, espero que essa daqui seja boa! E eu não vou colocar toda a mandioca, porque eu vou colocar batatas, umas batatas, porque se eu não colocar, nossa, meu marido morre de coração, então, eu vou colocar batatas, aí eu vou colocar aqui, aí quando tiver quase mole, que já dá para o garfo entrar, aí eu pego e coloco na minha costela, viu, gente? Vou dar uma pausa, e depois eu volto. Olha só, gente, depois de uma hora e meia, está aqui minha costela, ó, está bem molinha mesmo, ó! Agora, olha só, bem molinha que ela está mesmo, aí eu vou pegar agora e vou cortar, e os que já estão cortados, eu vou colocar aqui, neste meu pirex aqui, gente, vou colocar neste pirex aqui, e minha mandioca já está mole, viu, aqui? Está molinha, quando está rachadinha assim, é porque já está boa, quando ela começa a dar aquelas rachadinhas, e o garfo entra com facilidade, né? A minha batata também, ó, entra com facilidade, aí agora eu vou, ai, vou sujar a minha brusa, aí eu vou colocar aqui, ó, tem bastante suco, olha só como a carne solta água, né, gente? Solta muita água mesmo. Eu vou pegar, eu vou colocar toda aqui, isso daqui é a gordura, meu esposo pediu para mim colocar, e é bom porque ele não precisou colocar óleo, né? Aí aqui, aí eu vou colocar no meu pirex, vou dar uma arrumadinha, depois eu mostro para vocês, viu? Para não ficar tão longo. Aí, gente, está aqui, olha só, está bonito, né? Olha só. Aí eu vou colocar o suco da minha carne aqui, eu coloquei uma colher de café de colorau aqui dentro, porque eu não gosto da minha carne branca, gente. Carne branca parece comida de doente, né? Aí eu vou colocar aqui, olha só, está bem, olha só o tanto de suco que soltou da costela, entendeu? Aí o meu pedacinho de alho eu vou jogar dentro, aí vou levar para o forno e vou deixar lá até secar este molho, viu? Enquanto não secar este molho, não todo, porque eu gosto da minha costela bem suculenta, e vou deixar um pouquinho. Quando tiver já, que eu perceber que ela está secando, aí eu pego e desligo o fogo e é só servir. Aí depois isso eu mostro no finalzinho. E aqui, gente, eu estou com a frigideira aqui, olha, eu tenho uma, nem uma colher de óleo muito cheio, é de sopa, bem rasinha mesmo, só para mim refogar aqui, olha, a cebola, pimentões, viu? Eu gosto de colocar pimentão de cima dos meus assados. Aí eu vou tefolar para colocar em cima da minha piscela, viu? Aí olha só que já está pronta a minha piscela, está dando para ver? Não sei se está dando para ver, pois eu não estou vendo. Deixa eu ver aqui, olha, já está pronta, viu? Deixa eu espalhar aqui a mantioca. Gente, olha o pão de óleo que minou dessa, olha não, gordura, né? Depois eu tenho que tirar desse recipiente, porque senão vai ficar muito oleosa. Aí eu vou tirar daqui e passar para outra, para outra vazia, viu? Porque aqui, olha, está muito gordo. Isso daqui é gordo quando, você sabe, né? Eu peguei a carne de bolinha, ela cria aquela, aquele cebo, chega a ficar aquela nata por cima, né? Quando ela atoalha, né? Siga atoalhada. Aí eu vou refogar aqui e depois eu mostro. Eu vou pegar esse, este suco da carne e vou colocar aqui dentro, viu? Quando der uma refogadinha. Aí, ó, eu peguei, tirei a carne, coloquei aqui em cima e vou pegar aqui o suco da minha carne, para sair para as mandioca. Aqui eu vou colocar aqui dentro, viu? Vou dar uma refogadinha. Mas não ficou assim tão gorda não, viu? Pronto, aí eu vou pegar e vou dar refogadinha e depois eu vou jogar em cima da minha costela, viu? A costela que, quando estiver preparada, já coloco aqui e mostro o resultado final para vocês. Olha só, gente, já está pronta, está bem suculenta a minha costela, viu? Está bem bonita mesmo. Essa costela é muito gostosa e pode fazer sem medo que ela fica molinha, entendeu? Ficou duas horas no forno, viu, gente? Então, é isso, ficou duas horas. O tempo de fazer tudo foi duas horas. Então, meus amores, chegamos mais no final de uma receita. Espero que vocês tenham gostado do modo que eu faço a minha costela no forno. E é assim, ela tem batatas e mandioca, viu? Mas você dá uma pré-cozida antes de colocar no forno e coloca só depois de tirar o papel alumínio. Então, foram duas horas que ficaram-se no forno, entendeu? Aí, então, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo para todos, um bom almoço. Um beijão no coração de todos. E não esqueça de dar um joinha, gente. Obrigada por todos que estão se inscrevendo, que estão curtindo meus vídeos, visualizando. Então, um beijo, não, fique com Deus e até o próximo vídeo.